Fala, ecossistema! Começando mais um Move na Manhã deste sábado, direto dos estúdios da TV Tarobá, aqui em Londrina. E o programa hoje, ó, tá do jeito que o povo gosta. A gente vai falar, logo depois do intervalo, sobre empreendedorismo, inovação e a importância dos eventos nessa categoria para o ecossistema. E esta semana, falando de eventos, nós tivemos dois grandes eventos na cidade que a gente precisa mencionar aqui no Move. Primeiro, o jantar em comemoração aos 50 anos do Sebrae. O Sebrae é super parceiro do empreendedorismo. Eu quero mandar um abraço para o Fabrício, para o seu Júlio, a gente esteve lá, foi um super evento. E depois, na Prefeitura, o lançamento de um programa espetacular, o Emprega Tech. Você jovem, que quer entrar na carreira de tecnologia, olha, fica de olho, segue as redes sociais do Move. Tem o link lá para você fazer a inscrição. É uma capacitação de tecnologia e inglês totalmente de graça. São 200 vagas, 6 meses de curso, já focando o mercado de trabalho. Então, são coisas que estão movimentando o ecossistema de inovação de Londrina. A gente tem que destacar aqui no Move. E agora, para começar a esquentar os tamborins, você vai conhecer uma startup, a Onco. Uma health tech que está transformando a jornada do paciente oncológico, que foi premiada no Bootcamp do Hospital do Amor de Barretos. Bootcamp que eu estava lá como palestrante e mentor. Então, se liga aí no Conexão Move. Começando mais um Conexão Move na manhã desse sábado. E o Conexão Move aqui é muito especial. Eu estou recebendo dois empreendedores que eu tive o prazer de conhecer recentemente, que vão contar para nós a história e a trajetória da Onco. O Renan e a Mayara. Bem-vindos ao Move. Show. Cristiano, obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês e contar um pouco do que a gente faz. Bom dia. Obrigada pela oportunidade, Cristiano. E, como sempre, como o Renan disse, é um prazer. Prazer é nosso. A gente já vai começar aqui com o Renan, para ele explicar o que é a Onco, essa health tech que resolveu se embrenhar na jornada do paciente oncológico. Bom, a jornada do paciente é muito complexa. É cheia de dúvidas, cheia de ansiedade. Tanto para o paciente quanto para os hospitais também. Todo mundo tenta bastante se debruçar nesse problema. É um problema complexo. E a gente resolveu cada vez mais focar nisso justamente porque a gente entende que a gente tinha capacidade suficiente de deixar um legado e fazer alguma coisa diferente. Não trabalhar só por trabalhar e trabalhar com alguma coisa que preenchesse na gente do fundo do coração. Ô, Mayara, você é enfermeira. E aí, de repente, eu vi lá, você tem um currículo top das galáxias trabalhando na área. E, de repente, você sai do corporativo e mergulha de cabeça numa health tech. Como que é isso? Exatamente. Conheci o Renan, né? Quando estava mudando de gênero à saúde para a ONCO. Que o objetivo era justamente trabalhar com a jornada do paciente, que era o que eu já fazia nesses outros hospitais. Então, acompanhava esse paciente desde da sua suspeita até todo o tratamento dele dentro do hospital, até sua alta. E poder levar isso a mais lugares, porque a gente sabe que existe uma restrição, né? Quando a gente fala de Brasil, poder levar isso para mais lugares, para mais pacientes, aumentar essa sensibilidade, foi o que me fez embarcar nessa com o Renan na ONCO. E nas entrevistas do Renan, quando ele entendeu que a jornada que era para trabalhar em cima da jornada do paciente, foi quando a gente se conheceu, comecei a fazer alguns trabalhos apartados, né? Do que eu já fazia na instituição que eu estava. E a gente foi se amarrando cada vez mais, ampliando aí a nossa gama de coisas a fazer. Até que chegou no limite que eu tive que tomar a decisão de vir para a ONCO. E não me arrependo, porque é justamente isso que você falou. Encontrar o nosso propósito, o nosso porquê, né? E poder levar isso para mais lugares é exatamente o que eu procuro como enfermeira. Cara, até me arrepia quando eu tenho que falar disso, porque eu caí de paraquedas, na verdade, no mercado financeiro, prestando serviços para bancos e fundos, mas nunca me identifiquei, assim. Nunca foi um ambiente que eu me senti parte, né? Também nunca me senti parte de alguma coisa maior, né? O mercado financeiro, ele tem lá o seu valor, mas eu gostava muito dessa parte mais humana da coisa. E depois de cinco anos, eu já queria empreender há muitos anos. Num TCC, num MBA, meus colegas falaram da área de saúde que eu não queria. Eu queria fazer um projeto de educação, empreender em educação. E eles me convenceram. E na época, a gente desenvolveu um projeto, ele foi premiado também, que era para fibromialgia, né? Porque a minha mãe tinha fibromialgia, ainda tem, inclusive. E era por isso o nome Ana, né? Que era uma homenagem à minha própria mãe, no modelo de negócio para fibromialgia. E aí, saí do mercado financeiro, fui mergulhar em reestruturação de hospitais, porque eu gostei da área de saúde. Acabei me especializando nessa parte de reestruturação de hospitais e operadoras. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o segmento oncológico no trabalho que eu fiz. E eu me encantei, assim. Foi muito próximo, assim, à minha identificação. Tive casos, vários, quatro casos na família. E aí, eu fui fazer um exame de consciência. Entender o que é o câncer, né? Qual que é o problema que ele traz. Até que eu falei, larguei tudo, pedi demissão, peguei, quebrei o porquinho e comecei a empreender sozinho ainda. É muito difícil, não recomendo. Não recomendo mesmo empreender sozinho. Deu muita coisa errada. E com bastante resiliência, a gente chegou na ONCO e a gente começou a colher os frutos, né? Nesse segundo ano de empreendedorismo, né? Então, graças a Deus, eu encontrei a Mayara também. É, você vê. Essa tua fala é uma coisa que é recorrente, né? A gente vai sozinho com aquela vontade, mas ainda não tem todas as skills daquele mercado. E é fundamental ter alguém do meio, né? E eu acho que a Mayara é esse pilar, né? É um conhecimento que vem e soma com tudo isso, né? Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho, Renan, sucinto, o que a ONCO resolve de verdade. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, pô, eu quero entrar em contato com a ONCO. Qual que é o produto ONCO para os hospitais, para o paciente? Muito bom. A gente gosta de falar que a gente empodera a enfermagem desses hospitais, dessas clínicas. Então, o que a gente faz? A gente trabalha de dois modelos. O primeiro modelo é para fazer com que o paciente, assim que ele tenha o diagnóstico, ele tenha a velocidade para iniciar o tratamento. Porque a cada dia de atraso é impacto em mortalidade. São 30 dias de atraso no estudo feito em Londres. Alegam que são 13% de mortalidade. Então, esse primeiro objetivo é reduzir o tempo para começar o tratamento. E aí, quando o paciente já está em tratamento, é melhorar a adesão, melhorar a qualidade de vida e permitir que ele tenha as ferramentas necessárias para que ele possa se cuidar. E a gente faz isso empoderando, através de uma tecnologia proprietária, uma metodologia proprietária, a enfermagem desses hospitais e dessas clínicas. Acho que, para a gente, foi uma grande surpresa, né? Por estar tão jovem ainda como startup. Mas, ao mesmo tempo, também foi um sinal de que a gente está caminhando de tempo de tudo que a gente programou, né? E vem dando certo, vem dando resultado. E acho que esse prêmio veio justamente a partir dos resultados que a gente conseguiu apresentar desse projeto que a gente está tocando agora. E, Renan, fala um pouquinho, assim, rapidinho, desses resultados que vocês apresentaram lá em Barretos. Olha, é muito legal porque acho que a startup, ela precisa mostrar o seu valor e mostrar os seus cases, né? Muito mais do que ser só uma ideia, a gente tinha essa necessidade de provar que aquilo funcionava e metrificar as coisas na saúde é muito difícil. E aí entra a minha bagagem de mercado financeiro, né? Então, por ter um viés mais analítico, eu consegui transformar esses resultados em números e mostrar isso de acordo com escalas já determinadas. Um exemplo que a gente coloca, em duas semanas que a gente esteve dentro dessa instituição, a gente conseguiu gerar 72 mil reais em valor, né? E esses 72 mil reais, a gente pode olhar por duas perspectivas. Porque é complexa a saúde. Dependendo do que você fala, é custo e dependendo, é receita. Então, a gente conseguiu economizar para a operadora de saúde que paga nosso cliente e a gente conseguiu trazer mais receita para o nosso cliente através desse novo modelo. E colocando no ROE, né? Quanto investiu e quanto voltou, a gente ficou muito impressionado também. Então, a gente sabia que ia melhorar, mas financeiramente falando, a gente falou, uau, calma, foi muito, né? Até se questionou. E aí, do ponto de vista de qualidade de vida, sintomas, a gente vem desenvolvendo um estudo, né? Um ensaio clínico que comprove que o paciente que está sendo acompanhado pela nossa solução, pela nossa, pelo nosso time, ele tem um desfecho melhor do que quem não está sendo acompanhado. Asiedade, depressão, sintomas. E aí, a gente criou a metodologia através de uma adaptação de várias escalas já consolidadas no mercado para essa realidade. E a gente comparou esses dois grupos. Então, a gente está, de fato, fazendo um ensaio clínico para conseguir comprovar esses indicadores. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Temos aí mais um minutinho, bem rapidinho. Então, eu vou começar aí com você, Renan, pedindo para você fazer umas considerações finais, deixar uma mensagem para o pessoal aí que está assistindo a gente e quer empreender. Pô, Gris, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar com você no evento e também estar aqui conversando. Acho que o que a gente pode falar é o empreendedor tem duas funções. Trabalhar e não desistir. Então, se você está se propondo a empreender, vai ser difícil mesmo. É um teste de resiliência diário. Dez não para um, sim. E é isso. Empreender é isso. Tem que ser estoico, vamos dizer assim. E, cara, se tem um sonho, persegue, persiste. Tudo é de longo prazo. Nada é de curto prazo. Então, se eu puder, cara, toma risco e vai para frente. E a gente vai estar aqui, se você precisar. É isso aí. Maiara, 30 segundinhas para você aí. É muito disso que o Rina falou, né? É um risco, mas, ao mesmo tempo, nessa caminhada, a gente percebe que tem pessoas que também estão nesse risco e nos apoiam, nossos colegas, né? Até mesmo na reunião que a gente se encontrou, foi uma reunião dessas, onde a gente pode trocar experiências e caminhar junto, né? Acho que o mais importante é que você não está sozinho nessa jornada. É isso aí. E é isso que o Rina falou. Não desistir. Vamos juntos, caminhando juntos, para poder entregar mais para a nossa saúde no Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigado, Maiara. Obrigado, Renan. Resiliência e propósito. Persistência. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. Eu vou chamar um rápido intervalo. Pega a sua caneca que o Move volta já, já. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. E a gente consegue trazer inovação e qualidade para a saúde pública brasileira. Obrigado.